Música Olá, o Notícias da Câmara desta terça-feira, dia 18 de outubro, começa falando sobre uma paralisação dos servidores terceirizados de uma empresa que presta serviço à saúde pública do Estado. A categoria protestou contra atrasos no salário. Os maqueiros e ASG terceirizados paralisaram as atividades em protesto por atraso de salário, falta de repasse de vale-transporte e do valor de alimentação. Os servidores também reivindicam o pagamento de valores referentes a férias. A categoria realizou um protesto em frente ao Hospital Valfredo Gugel. Esses trabalhadores que estão com salário atrasado, e não é atrasando só o mês, vem constantemente atrasando todos os meses, salário atrasado, vale-alimentação atrasado, vale-transporte atrasado, o pagamento, férias, que esse trabalhador sai de férias e não recebe suas férias. Então, como é que esse trabalhador está sustentando sua família? Com a greve, a categoria manteve 30% do efetivo em funcionamento. Além do Valfredo Gugel, quatro hospitais públicos da rede estadual de Natal estão com desfalque de terceirizados. Só da SAF, dessa empresa terceirizada, que é a higienização e maquia aqui dentro da capital, é em torno de 390 trabalhadores. Aí é Valfredo Gugel, Hospital João Machado, Hospital Maria Liz Fernandes, Hospital da Polícia e Santa Catarina. E o que ocorre é que as empresas falam que não recebeu do governo. O governo alega que é documento que não chegou. E enquanto isso, o trabalhador sofrendo. De acordo com Domingos Serreira, presidente do sindicato que representa a categoria, a greve é por tempo indeterminado. Além dos maqueiros e profissionais da higienização, os servidores da cozinha também podem a qualquer momento entrar em greve. O pessoal da cozinha ainda não entrou, mas já vieram aqui conversar com a gente e disse que se não sair o pagamento de hoje para amanhã, eles vão entrar sim, cobrando o salário deles. E ainda sobre saúde, até o momento, apenas 59% das crianças foram vacinadas contra poliomielite no Estado. E na tentativa de reverter esse quadro preocupante, a Secretaria Estadual de Saúde Pública está colocando em prática estratégias como uma busca ativa junto aos municípios. O Iliane chegou cedo ao UBS São João com o filho Aleph, de dois anos. Trouxe o garoto para uma consulta de rotina, mas aproveitou a viagem para vaciná-lo contra poliomielite. Vim fazer consulta de rotina, tomei conhecimento e já vou aproveitar para vacinar eles. Se é para dar, é para o bem deles, vamos vacinar, né? Manuela e a Ancelia também vacinaram os filhos contra poliomielite. Elas destacaram a importância das crianças se imunizarem, já que existe o risco de volta da doença. A gente passa um bom tempo sem conviver com doenças graves e acaba não dando importância a essas doenças, né? Então, não só no Rio Grande do Norte, mas no Brasil todo está se acompanhando essa baixa taxa de vacinação. E aí, muito importante a gente conscientizar mesmo as pessoas para que essa doença, que já é considerada erradicada, ela não volte a atingir nossas crianças. Eu vejo a importância da gente fazer a vacina, né? Já que é gratuita, então jamais eu vou deixar a minha filha sem vacinar. Desde que a campanha foi iniciada, o Estado vacinou 111.288 crianças, percentual de apenas 59%. Para se ter uma ideia, o governo esperava ter atingido 95% da cobertura de imunização ainda no final de setembro. A gente precisa ainda melhorar os nossos números. Hoje a nossa cobertura vacinal chega a 58% da campanha e ainda é muito baixa. A gente precisa muito que as pessoas se sensibilizem, que os pais levem suas crianças para se vacinar, que os profissionais de saúde, os gestores se sensibilizem para que a gente não venha a ter casos de paralisia flácida aguda. A Secretaria Estadual de Saúde está realizando uma busca ativa junto aos municípios para identificar as famílias que ainda não vacinaram as crianças. A gente vem fazendo trabalhos com os municípios nesse sentido. A busca ativa, entender quantas crianças ainda não foram vacinadas no seu município, onde estão essas crianças, e fazer a busca ativa de porta a porta. Melhorar a questão do acesso, um horário diferenciado, ou à noite, ou no fim de semana. Então, isso também é importante. E divulgar, porque não adianta a gente melhorar o acesso e não divulgar a população. Então, a população precisa saber desses novos acessos. No mês de novembro, a CESAP promoverá cursos de capacitação para o manejo de pacientes com paralisia flácida infantil. A gente faz reuniões com os núcleos de vigilância epidemiológica hospitalar, orientando, sinalizando, porque é uma doença que ainda não temos, mas que há sim o risco de vir a ter. Então, a gente precisa que a nossa rede, tanto hospitalar como de atenção primária, esteja sensibilizada. A gente tem aí a ideia de realizar, no mês de novembro, uma capacitação para a atenção primária, direcionada à atenção primária e aos núcleos, sobre a identificação e manejo de pacientes com paralisia flácida infantil. E a tradicional feira de artesanato da Árvore de Mirassol está com inscrições abertas para a seleção de artesãos. Hugo Fernandes. A chamada pública regulamenta o processo de inscrição, habilitação e seleção para a participação de artesãos, artistas plásticos, empreendedores individuais, cooperativas e associações de artesanato que desejam participar da loja Natal original na Árvore de Mirassol, ou que desejam expor no entorno do local. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente no Centro Municipal de Trabalho e Empreendedorismo, localizado na Avenida Presidente Bandeira, no Alecrim. As inscrições podem ser feitas desta segunda até a próxima quinta-feira, das nove horas da manhã até uma hora da tarde. E na sexta-feira, quando se encerra o prazo de inscrição, das nove horas da manhã ao meio-dia. Ao todo, 110 vagas estão sendo distribuídas. E olha as suas setas, a Secretaria Estadual do Trabalho, por meio do CINE, está com a oferta de 63 vagas de empregos para Natal, Mossoró, João Câmara, Caicó e Regiões. Os interessados devem se cadastrar no portal Emprega Brasil, por meio do site empregabrasil.mte.gov.br. Entre as vagas ofertadas, está de padeiro, vendedor e recepcionista. E olha só, o IDEMA está com novos números de telefone nos principais meios de comunicação. A repórter Tassila Costa traz esses números. O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, IDEMA, divulgou os novos números dos telefones do órgão. O atual contato da Central de Atendimento do Instituto é o 313-6100. Já o contato do Serviço de Denúncias Ambientais, o Alô IDEMA, é 313-6111 ou 0800-084-7004. Para esse fim, também são disponibilizados o aplicativo IDEMA Comunica e o e-mail aloidema.gmail.com. A lista completa dos contatos do órgão, incluindo o do Parque das Dunas, Cajueiro de Pirangi e das unidades de conservação, encontra-se no site idema.rn.gov.br, no menu superior Instituição, na aba Contatos. A prestação de serviço alcança todas as unidades administrativas do órgão, tanto da capital como nos municípios nos quais possui postos de atendimento. E agora os assuntos do Legislativo. Os vereadores da Comissão de Educação se reuniram na manhã de hoje para debater assuntos ligados ao tema e apreciar os projetos previstos na pauta de votação. Entre as matérias aprovadas pela Comissão de Educação, presidida pela vereadora Júlia Arruda na manhã desta terça-feira, está a que institui a campanha Dezembro Vermelho, voltada para a prevenção do vírus HIV. É um projeto do vereador Tessio Tinoco, que evidencia o dia 1º de dezembro, que já é mundialmente conhecido como o dia de conscientização com relação às doenças sexualmente transmissíveis, às ISTs, ao HIV e AIDS. Então ele está agora instituindo durante todo o mês esse mês de conscientização, de palestras, de formação para as pessoas em geral, mas também para os profissionais de saúde também, que sejam cada vez mais capacitados para saber como lidar com determinadas situações dessas pessoas, que precisam de atenção e de um acolhimento humanizado cada vez mais. Outra matéria aprovada pelos parlamentares dispõe sobre a inclusão no calendário municipal da Semana de Combate à Intolerância Religiosa. Através desse projeto de lei do vereador Peixoto, subscrito pelo vereador Anderson, eles querem promover uma semana de combate a qualquer tipo de intolerância religiosa, para combater qualquer tipo de prática de discurso de ódio, do desrespeito pelas manifestações culturais e artísticas e também religiosas que estamos aí enfrentando. O país é um estado e vivemos num estado laico, onde temos que respeitar qualquer tipo de manifestação religiosa e com esse projeto a gente procura aí disseminar essa cultura de paz em toda a cidade. Boi, eu me despeço por aqui. Outras informações você confere no Câmara Repórter, ao vivo, às seis e meia da noite, ou ao longo da programação da TV Câmara Natal. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho